Com a permissão da família, o nosso repórter, competentíssimo, Márcio Rangel, entrou no quarto da adolescente, a Maria Victoria. Vamos ver. Agora eu tô dentro do quarto da menina Maria Victoria. Um quarto singelo, mas cheio de vida, típico da menina da idade dela. Aqui algumas pelúcias, ó. Toda menina moça de 14, 15 anos gosta de pelúcia, gosta de se cuidar. Aqui os artigos delas de cuidados pessoais. Aqui o local onde ela pinteava o cabelo, o relógio dela, a foto. Esse óculos aqui é o óculos dela. Isso aqui é a lembrancinha mais viva da Maria Victoria, que era o óculos que ela usava. Inclusive, em algumas fotografias que a gente viu na rede social, ela tá usando esse óculos. E aqui, olha, típico retrato da menina criança, que tá saindo da infância e entrando na adolescência. Bonequinha, o quarto dela, a cama, os livros. Ela, inclusive, estudava. E é esse buraco, esse buraco aqui, que as pessoas que fizeram isso com essa menina vão deixar. Não só na casa, mas na família do seu genetom, da dona Edsonia. Aqui, olha só, a fotozinha dela no colegial. A foto da Maria Victoria no colegial, na escola. Ela, ela aqui ainda quando criança. E muitos bichinhos de pelúcia. Porque como os próprios avós, que são pais, e a própria mãe contou, a Maria Victoria sempre foi uma menina de muita luz, de muita vida. Apesar de ser uma menina quieta, calada, não falava muito. Mas era uma menina que gostava de viver. Aqui, assim, tem mais detalhes. Aqui, o micro-systemzinho dela. Aqui, outra fotozinha da Maria Victoria, inclusive, participando do desfile cívico, ó, de independência aqui em Galante. É com muita tristeza que a gente entra nesse espaço, inclusive agradecendo a própria família que abriu esse espaço para que a gente pudesse mostrar. O guarda-roupa da Maria Victoria. Os calçados, né? É uma menina entrando na fase da adolescência, aí se descobrindo na vida. E é esse, esse, essa lacuna, esse espaço, que vai ficar vazio aqui na casa de seu genetom e de dona Edsona. É, rapaz, é complicado, né? Adolescente, todo ele, isso é, independentemente da família, tem uma fase, assim, que eles estão descobrindo tudo, e hoje é muito rápido. Aí entra um conflito em casa, com os amigos, com ele em si próprio. É, há uma mudança biológica e na personalidade também, né? Porque é a transição de criança para adulto. E o adolescente, às vezes, nessa transição, entendeu? Por isso que chamam alguns casos de aborrecente. Alguns casos é aborrecente, né? Aí começa com algumas amizades, não quer mais conselho de pai, de mãe, chama o pai de velho, de velha, no sentido, assim, de não querer. Outros não, aceitam o conselho. O conselho é bom, viu?